Presidente André Carro, muitos prefeitores decretando o estado de emergência e fazendo várias contratações. Como é que o Tribunal de Contas do Estado está vendo esse tipo de iniciativa? A contratação com dispensa de elicitação por motivo de emergência ou calamidade pública está prevista na legislação. O Tribunal de Contas observa ipsiliteri se ele cumpriu os requisitos da lei. A exemplo, o decreto tem que ser específico, não pode ser genérico. A situação de emergência ou de calamidade tem que estar bem caracterizada no processo de contratação. Assim como a escolha do fornecedor, o preço justo em relação ao mercado, bem como as publicações que são necessárias para a eficácia do contrato. Aquele que atuar corretamente, obedecendo aos requisitos da lei, vai, por consequência, ter a aprovação do Tribunal. Agora, como é uma exceção à regra de contratar por licitação, o Tribunal observa esse tipo de contrato com mais acuidade, não desprezando a satisfação mínima de qualquer dos requisitos. Lembrando que, ao contratar com dispensa de licitação, é obrigação também do gestor deflagrar o procedimento normal de licitação, para que, assim que concluir o procedimento normal de licitação, rescindir o contrato emergencial ou por calamidade e colocar em vigor e em aplicação o contrato derivado de uma licitação regular. Lembrando que os contratos emergenciais ou por calamidade só podem vigorar por, no máximo, 180 dias e improrogavelmente. Quem estiver fazendo besteira nessas contratações pode incorrer em quê? Pode ter contas julgadas irregulares, sofrer multa do Tribunal e chegar, inclusive, a ter decretada uma improbidade administrativa. Porque contratar, fora das hipóteses legalmente estabelecidas, pode configurar ato de improbidade administrativa.